Olá, boa noite a todos que acompanham o Zornal TVM. Boa noite a você de Matão, a você de toda a região. Direto da redação, vamos com informações da polícia em nome de Atacadão das Tintas, a maior e melhor loja de tintas de Matão e toda a região. Chama Atacadão que dá negócio. Foi bem tranquilo o setor policial nas últimas horas em Matão. A Polícia Civil recuperou um carro que foi furtado, um gol de cor vermelha. O carro estava com dois indivíduos no bairro Quarto Centenário e vão ter que se explicar agora para a polícia. Eles foram detidos para serem ouvidos e vão ser investigados em relação a esse furto de carro. O dono ficou bem contente, né? O carro rapidinho foi recuperado e devolvido ao seu proprietário. Dia 18 de maio é um dia muito importante, né? Um dia muito importante. É, por quê? É o dia de prevenção contra abuso sexual infantil. Quando se fala infantil, criança, adolescente. É um dia muito importante, é data muito importante, lembrada hoje aqui em Matão com uma passeata no centro de Matão. A importância da informação, a importância da denúncia. Muitas palestras que estão sendo ministradas em escolas, até conversas dos próprios professores estão alertando muitas crianças e casos estão aparecendo. É bom que os casos apareçam. Isso significa que a criança vai ser tirada do perigo que ela se encontra. Criança próxima a pedófile não funciona. A denúncia tem que ser feita. Senhores pais, prestem atenção no comportamento dos filhos. Qualquer mudança, você tiver alguma dúvida, procura profissionais. Vá até o conselho, vá até o núcleo que cuida dessa parte de violência contra a criança. Se oriente de como observar o seu filho, a sua filha. Isso é muito importante. É uma marca que fica registrada na alma por toda a vida. Temos que evitar que isso aconteça. Somente assim nós vamos proteger nossas crianças. Nesse mês de maio, muitas ações estão sendo feitas em relação a isso. Mas é preciso que todos colaborem. Não pode ficar quieto. De repente você precisa denunciar um pai, um irmão, um avô. Quem quer que seja, denuncie. Isso não pode acontecer. É bom prestar atenção nos filhos. Preste atenção no comportamento, principalmente mudança de comportamento, isolamento. Crianças que não querem mais comer, não querem ir à escola, não querem sair do quarto. Tudo isso serve de alerta. Não que o fato esteja acontecendo se um desses alertas forem despertados na criança. Qualquer dúvida, procure um profissional. Essa data é muito importante. Mas durante todo o ano nós temos que fazer esse tipo de proteção contra as crianças. São essas as informações de hoje direto da redação. Bom final de semana a todos. Na segunda-feira estamos de volta em nome de Atacadão das Tintas, a loja do povo.